Galera, aqui é a Darlê da V8 Mecânica, esse é o nosso plantão da oficina. Vou mostrar pra vocês aqui como a gente troca o filtro de cabine do Chevrolet Onix, tá? É o filtro do ar-condicionado. Você vai aqui na porta do passageiro. Eu já deixei aqui tudo previamente desmontado pra vocês entenderam como funciona. Você vai abrir o porta-luvas, vai abrir o porta-luvas aqui. Você vai tirar duas borrachinhas que tem aqui dos lados, tá? Essas duas borrachinhas aqui, elas ficam assim, ó, é só de encaixe. Elas ficam encaixadas assim, você vai puxar essas borrachinhas. E dentro dessas borrachinhas aqui vão ter dois parafusos de 8mm, 7mm quer dizer. Você vai tirar esses dois parafusos, vai colocar a mão por dentro dessa tampa aqui assim, ó. E vai fazer uma força puxando ela, puxando ela pra fora aqui, beleza? Vai fazer um pouquinho de força, ela vai sair inteira. Aí o filtro de cabine tá aqui dentro. Vai ter que tirar a trava aqui, a travinha aqui do lado. Vai puxar aqui. E o filtro de cabine tá aqui. Aqui tem um filtro da Tecfil. Um ACP 126. Eu vou colocar o mesmo filtro, vou colocar um da Tecfil também. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Tem muita gente que não acredita que o filtro de cabine fica imundo, né? Vou mostrar pra vocês como ele vai sair, ó. Olha aqui, ó. Ó, olha a situação desse filtro de cabine. A pena que, assim, pelo vídeo não tá dando pra ver a sujeira que ele tá. Mas eu vou mostrar pra vocês como que é o filtro novo. Pra vocês terem ideia. Olha aqui. É o mesmo filtro, viu galera? Só que esse aqui tá tão sujo. Aí, olha a situação. Então, vou colocar esse filtro novo aqui. No local. Vou colocar a tampa aqui de novo. Dois parafusos. As duas borrachinhas. E vou passar o ozônio nesse carro pra ele ficar com ar top. Bacana? Não pode se esquecer não, galera. Trocou o fio de cabine, passa o ozônio pra você limpar todo o habitáculo do veículo. E sempre é bom também dar aspirada nele. Aspirar, dar um... Limpar alguma sujeira a mais que tiver. Mas pra quem trabalha, eu sei que é mais difícil. Mas quem tiver um tempinho aí no final de semana, o seu veículo vai agradecer bastante. E a sua própria saúde também. Bacana? Essa aí é a troca do fio de cabine do Onix de 2012 pra frente. Grande abraço aí. Acompanhe nossos vídeos, hein galera? Se inscreva no nosso canal. Até mais. Acompanhe nossos vídeos, hein? Acompanhe nossos vídeos, hein? Acompanhe nossos vídeos, hein? Obrigado.